Alô, 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 alô! Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão preparados hoje pra botar uma grana aí na KTO? Utilizando o código 3 pontos? Apontando seu QR Code, ou seu celular pra esse QR Code? Não seu QR Code pra esse celular, ainda não temos um celular aqui. Vai chegar um dia que financeiramente o canal 3 pontos vai ter condição de... Você entra no vídeo e ganha um celular. No mínimo, sortear um iPhone. A gente teve essa semana o Cacá sofrendo aí atrás de iPhone, né? Vai que chega o nosso momento de sortear iPhone aqui no canal. Mas como ainda não chegou, a gente precisa produzir muito conteúdo e a gente vai falar sobre a questão financeira do Atlético. Confesso que é uma parada que eu já questionei menos e graças ao meu amigo Vitor Machado, eu começo a me questionar mais. Mas o Atlético, ele não investe de maneira justa no futebol? Porque eu acho que durante muito tempo o Atlético foi um clube diferente no futebol brasileiro nessa percepção de investimento. Buscou alternativas pra que pudesse montar times competitivos o suficiente pra que pudesse duelar com times que tivessem folhas 10, 15, 20 vezes maiores do que a dele. Inclusive em momentos muito decisivos. Na última final de Libertadores, era um Flamengo basicamente com a folha 10 vezes maior que o Atlético. E assim, não é só no mundo do futebol, no futebol brasileiro, qualquer esporte, NBA, rugby, NFL, se você tem um clube que tem 10 vezes menos investimento do que o outro, esse clube ele vira um grande azarão. Esse clube ele vira um grande, assim, um grande ponto de interrogação. Aonde esse clube ele pode chegar? E o grande mérito do Atlético é, temporada atrás de temporada, mostrar que esse clube consegue fazer tanto quanto, às vezes até mais, com menos. Nas últimas temporadas, por exemplo, desde 2018, a gente fez mais do que o Corinthians. O Corinthians é um dos times com maior receita no futebol brasileiro pela torcida que tem. A gente fez mais do que o São Paulo. A gente fez mais do que, enfim, vários e vários clubes que ganham mais do que o Atlético. Não é muito difícil ter mais receita que o Atlético. O Atlético Paranaense ainda é um clube que busca novas receitas. Tanto que nas últimas temporadas existiu dois grandes pilares, que foi venda de jogador, que é uma receita que depende da parte esportiva, depende da parte técnica, e tudo que o Atlético ele conseguiu fazer esportivamente dentro de campo, conseguiu fazer com que esses jogadores, eles valorizassem e o Atlético ganhasse mais dinheiro com eles. E também a questão da premiação com avanço nas competições, que também é uma questão esportiva. Então é aquilo. Dentro de campo, o Atlético ele conseguiu os seus principais pilares. Não foi graças à televisão, não foi graças ao patrocinador Maister, não foi graças à SAF, não foi graças ao Missionato. Foi graças à maneira que o Atlético ele conseguiu administrar o futebol do clube. E não que em 2023 seja muito diferente, é porque nos outros anos a gente conseguiu resultados melhores e alguns erros naturais de um departamento de futebol, eles acabavam passando batido. Mas assim, a minha pergunta é, por que o Atlético ele não investe? E eu acho que existe uma questão do orgulho muito forte, porque eu acho que o Atlético ele tá muito certo de se orgulhar, sabe? O Atlético ele tá muito certo de olhar pra tudo que foi feito, pra revolução histórica que foi feita, e falar assim, cara, que foda isso aqui que eu consegui construir, que foda isso aqui que eu consegui fazer. E eu acho que o Petralha ele se orgulha muito desse trabalho administrativo, que eu acho que foi o grande protagonista do Atlético nessas temporadas, nessa revolução que tá se aproximando de 30 anos. Porque nenhum clube no mundo conseguiu revolucionar uma estrutura futebolística como o Atlético conseguiu. Talvez, assim, exemplos como o Manchester City, mas aí foi com uma injeção de muito dinheiro. Mas eu tô falando questão de projeto. E eu acho que isso faz o Petralha olhar e falar, cara, enquanto eu tiver vivo, eu vou até o fim dessa maneira. E não que seja uma maneira que impeça o Atlético de brigar por títulos, e não que seja uma maneira que impeça o Atlético de ser um clube muito foda, sabe? Mas, assim, ficar refém ou do método Petralha, que é um método que eu preciso reconhecer, que o Atlético ele aumenta o investimento a cada temporada, mas é um método econômico, ou depender de uma SAF, que a gente sabe que vai demorar chegar pelas condições que o próprio Petralha botou. Então, a sensação que dá é que o Atlético ele tá um pouco amarrado. Que o futebol brasileiro ele cresce com a chegada das SAFs, que o futebol brasileiro cada vez tem clubes mais fortes. Até mesmo o futebol sul-americano, a gente tem raça em boca disputando uma vaga na semifinal de Libertadores, a gente tem a força do River Plate. E o Atlético ele quer tá nessa prateleira dos melhores, e o Atlético nas últimas temporadas esteve nessa prateleira dos melhores, só que a impressão agora é que precisa investir, é que precisa tirar o escorpião do bolso, é que precisa fazer com que o Atlético ele tenha um elenco melhor, não que o elenco seja ruim. O time que o Atlético conseguiu montar, o elenco que o Atlético conseguiu montar até agora, é magnífico, é genial quase. É um trabalho de gênio. Porque eu acho que nenhuma outra administração conseguiria fazer um time tão forte com tão pouco. Só que, se o Atlético investir, se o Atlético montar um grande time, se o Atlético virar uma grande força, eu vou contar um negócio pra vocês, o Atlético não vai deixar de ser Atlético. O Atlético vai continuar sendo Atlético. Parece que, eu falei do orgulho positivo, parece que existe um orgulho negativo que, ah não, se a gente não usar esse método, o clube perde a identidade. Sabe quando o clube tá perdendo a identidade? Apostando em Filipão, apostando em Paulo Turro. Ao invés de montar um time um pouco mais sólido, a gente querendo ou não ver peças saindo. O Palmeiras, pra mim, é um grande exemplo do Atlético. O Atlético, ele não precisa ser um Flamengo. Mas, por exemplo, o Palmeiras mantém um Veiga, mantém um Zé Rafael, mantém um Gomes, mantém um Everton, mantém Marcos Rocha, mantém Mike, mantém Piqueirelles, mantém Dudu, contratam o Arthur. Então, assim, a gente não tá falando da megalomania que existe, por exemplo, no Flamengo. A gente tá falando de um projeto sólido, um projeto que tá batendo novamente numa semifinal de Libertadores, e naturalmente vai bater numa final de Libertadores, se tudo acontecer como indicado. Um Palmeiras, que dá pra chamar quase de um Palmeiras dominante na América do Sul. Aí as perguntas que eu faço pra um clube superavitário, superavitário, as perguntas que eu faço pra um clube que tem tanto, assim, tantas conquistas administrativas nas últimas temporadas. Eu não tô pedindo pro Atlético pular de 5, 6, 7 milhões pra 20, como, por exemplo, a Folha do Internacional, como, por exemplo, a Folha do Botafogo. Folhas altas, folhas que pagam 1 milhão, 1 milhão e meio pra jogadores. Assim, se você botar tudo ali, né, enfim. Mas eu tô falando, será que o Atlético, aliás, não pode aumentar o teto salarial dele em 100 mil pra que abra ainda mais o leque de jogadores que a gente possa contratar? Será que o Atlético não pode aumentar o teto do treinador em os 200 mil pra que a gente tenha mais opções? E situações dessa, como a do Gabi Milito, que, pô, o cara simplesmente apareceu no mercado. Ele seja uma opção viável pro Atlético? Assim, o Atlético, ele já consegue fazer mais do que muitos com menos. Se a gente aumentar o que a gente entrega, cara, a gente vai conquistar o mundo. A gente vai conquistar o mundo. E assim, quanto mais você investe, se você investe certo, se você investe com esse método Atlético, que sempre foi um método muito cauteloso na hora de investir, mas ao mesmo tempo muito... Assim, o coeficiente sempre foi muito positivo das apostas do Atlético. Cara, assim... E se você ver alguns exemplos no futebol europeu, por exemplo, que é o lugar que eu acredito onde tem o melhor futebol do mundo, o Benfica. O Benfica já, assim, não aparecia há muito tempo com mais expressão na Liga dos Campeões. Começou a aumentar um pouco o investimento, já são duas quartas de final seguido. Traz o Roger Schmidt pra treinar a equipe. Agora essa temporada, traz o Di Maria. E o Benfica não deixou de ser Benfica. Vendeu o Gonçalo Ramos. Mas assim, reinvestiu o dinheiro. Reinvestiu o dinheiro na sua base. Revestiu o dinheiro em jovens. Mas assim, aumentou o nível do investimento pra que ele pudesse gerar ainda mais dinheiro. Mas óbvio, não foi um investimento irresponsável. Aquele dinheiro já tava ali. Ele só disponibilizou mais. Na Inglaterra, tem o caso do Brighton, que ainda não é um grande clube empresa. Mas o investimento da temporada passada pra essa temporada, o investimento do Brighton já aumentou. Então assim, é uma tendência. Eu não tô falando pro Atlético gastar dinheiro porque é legal. Ninguém gosta de gastar dinheiro. Tô falando pro Atlético gastar dinheiro porque é uma tendência. E eu acho que a gente precisa acreditar de verdade nisso. O investimento precisa mudar. O teto precisa mudar. O Atlético não vai deixar de ser Atlético. Esse orgulho é bobo. Valeu, Petralho. Me escuta. Só uma vezinha. Tamo junto a nós. Ainda não vai deixar de ser Atlético. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.